Calebi tem seis meses. Ele chega ao posto de saúde todo sorridente. Alguns minutos depois, toda animação se transforma em choro. Com mais essa vacina, a caderneta de Calebi está em dia. O pai, Pedro, sofre com a picadinha que o filho recebeu, mas sabe a importância dela para proteger o bebê de inúmeras doenças, como poliomielite, gripe, tuberculose e hepatite. Hoje está em dia, acertamos, agora só em setembro para tomar a próxima polivalente. Já nos primeiros dias de vida, o bebê deve receber a vacina contra hepatite C e tuberculose, a BCG. Mas tem ainda muitas outras, como a de meningite, o rotavírus e a febre amarela. Elas devem ser administradas de acordo com o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde. As vacinas, elas são fundamentais. Elas são, junto com leite materno e água potável, a principal razão da gente ter melhoria substancial na qualidade de saúde das nossas crianças e da população de um modo geral. Uma criança sadia, com certeza, vai ser um adulto sadia. Toda criança deve ter a sua própria carteira de vacinação e é responsabilidade dos pais cuidar para que elas mantenham sempre atualizadas. No Brasil, as vacinas que constam no calendário do Ministério da Saúde são gratuitas e aplicadas nas unidades básicas de saúde. Vacinar não é responsabilidade só do setor saúde. Toda a sociedade deve se empenhar para que levem as crianças nesses postos de vacinação. A criança é pequena, ela não vai sozinha. Então, ela precisa que as famílias se conscientizem sobre a importância da vacinação como um ato de amor e de proteção à saúde das suas crianças. A decisão de alguns pais de não seguir o calendário de vacinação tem causado uma baixa cobertura e fez com que as doenças como o sarampo e a polio, consideradas erradicadas, voltassem. É o que está acontecendo no Amazonas. O sucesso que o Programa Nacional de Imunização trouxe nesses 45 anos de existência, com a erradicação e eliminação de muitas doenças, trouxe para a população uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a população nunca viu um caso de polio. Vê nos livros, não sabe a gravidade dessa doença. A questão do sarampo, tem muito médico formado mais recentemente que nunca viu um caso de sarampo na vida. A gente tem que lembrar que essas doenças existem em outros países. A gente ainda tem polio em três países, tá? E a gente tem sarampo em mais tantos outros países. E lembra do Caleb? Ele segue cheio de saúde, porque a família reconhece a importância das vacinas. Quando a gente vê o filho chorando assim, mas a gente sabe que é para uma coisa boa, né?